Novidades da Nintendo para a Switch, Amazon Prime Video Channels chega ao Brasil, Wendell Bezerra vai dublar o Batman de Robert Pattinson e a nova versão de O Poderoso Chefão 3. O Daily Fix está no ar! Dona Nintendo abriu a quinta-feira com novidades para o Nintendo Switch. Para começar, a empresa confirmou Super Mario 3D All-Stars para o console híbrido. A coleção vai ser lançada em 18 de setembro e inclui Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine. Só que a venda das versões físicas e digitais estará disponível por tempo limitado, só até o final de março de 2021. Será que a moda vai pegar de vender jogos por tempo limitado? Bom, outro anúncio foi Super Mario Bros. 35, Battle Royale, como o nome já sugere, com 35 jogadores. E também é uma homenagem aos 35 anos de Super Mario Bros. O objetivo aqui, obviamente, é ser o último Mario de pé. O jogo é uma oferta exclusiva para membros do serviço Nintendo Switch Online e vai estar disponível entre 1 de outubro e 31 de março de 2021. No br.hygiene.com tem todas as novidades que rolaram na Nintendo Direct dessa quinta-feira, 3 de setembro. A Amazon anunciou a chegada ao Brasil do serviço Prime Video Channels. Mas como isso vai funcionar? É assim, os assinantes da Prime adicionam canais de streaming por assinaturas mensais, tudo em uma única conta e login. Os canais incluem Stars Play, com séries como The Act, Normal People e outras, Paramount Plus, que conta com títulos da MTV, Nickelodeon, Comedy Central, tem a MGM com filmes como Silêncio dos Inocentes, a franquia rock, tem Noggin, que oferece programação educacional, e Look, que é um serviço brasileiro com mais de 6 mil séries e filmes. Os preços começam a partir de R$ 9,50 e chegam a R$ 19,90 por mês. Aí depende, é claro, de quais canais você queira assinar. Gostou da novidade? Wendell Bezerra vai dar voz à versão dublada do Batman de Robert Pattinson. Ele é uma das vozes mais conhecidas do país e você com certeza conhece ele da voz de Goku e do Bob Esponja, por exemplo. Ele dá até uma palinha no trailer oficial de Batman dublado, olha só. Eu sou a vingança. Wendell Bezerra já havia dublado Pattinson na saga Crepúsculo, no filme Bom Comportamento e no incrível O Farol. Batman estreia em 1 de outubro de 2021. As edições de diretor estão na moda, né? Agora o Poderoso Chefão 3 vai ganhar uma edição especial de Coppola, com algumas mudanças no começo e no final do filme. De acordo com o diretor, nessa versão ele reorganizou certas tomadas e combinações musicais e com a filmagem em som restaurados, essa é a versão conclusiva mais apropriada para a trilogia O Poderoso Chefão. Vale lembrar que o terceiro filme foi lançado originalmente em 1990 e recebeu seis indicações ao Oscar. Já a nova versão de Coppola chega a alguns cinemas nos Estados Unidos no final do ano e posteriormente deve ser lançado em plataformas digitais e versões físicas. E o Daily Fix de hoje fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais e continue ligado no Higiene Brasil para tudo sobre os seus games preferidos. Beijo e até amanhã!